Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Agostinho, deputado Hélio. Esse pedido, esse convite para que o ministro da Contraladoria Geral da União venha à comissão prestar esclarecimentos é justamente para saber o porquê foi permitido internamente, dentro do âmbito da CGU e de outros órgãos de controle interno do governo federal, esse gasto que tem essa notícia de R$ 2,4 milhões, R$ 1 mil com as férias do presidente da República. Se há, havia algum regulamento sobre esses gastos, se há alguma autorização legal para que o presidente da República passe esses gastos do período de férias, ainda que haja essa previsão legal, se é oportuno, se num momento de pandemia, num momento de crise da administração pública, faz sentido o presidente da República tirar férias e jogar a conta dessas férias nas costas da população, como eu disse, R$ 2,4 milhões e se não há nenhum indício de cometimento de improbidade administrativa. Nós sabemos que todo ato administrativo precisa vir com a sua justificação técnica, todo gasto precisa ter a sua justificação técnica, com base nos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade, da publicidade, e nós não sabemos, primeiro, a discriminação desses gastos. Acho muito difícil que o governo federal argumente que seja matéria de defesa nacional para decretar o sigilo dos gastos das férias do presidente da República. Não me parece também nada impessoal e também não me parece, muito menos nada eficiente gastar em meio a um período de pandemia R$ 2,4 milhões. Agradeço aí ao deputado Gostinho pela gentileza, pelo acordo, para que o ministro seja convidado e peço o apoio dos colegas para a gente aprovar esse pedido aí de explicações do ministro em relação aos gastos do presidente da República. Obrigado, presidente. Sou amigo do presidente da República, Jair Bolsonaro, há mais de 20 anos. Ali é um cidadão de hábito simples, um presidente do povo. Posso falar aqui na particularidade que algumas viagens é um presidente que come miojo, às vezes valorizando sempre o dinheiro público. Então, o Wagner Rosário, pessoa preparada, capaz, qualificada, foi capitão do Exército, assim como temos o capitão Bolsonaro, com certeza vai poder ver aqui explicar. E vai ser mais um momento, uma oportunidade de assim trazer por Kim, como outros parlamentares, que não é só o Kim, que ele tem essa dúvida, assim como meio de comunicação, como ele está falando, que é por uma notícia. E tem realmente nessa casa aqui, esclarecer toda dúvida, porque aqui é uma casa republicana. Parabéns ao presidente pela forma como conduz, e o pessoal da liderança do governo por ter conversado com Kim, transformado essa convocação em convite. passamos ao processo de votação. Em votação, requerimento com as alterações, transformando de convocação para convite do senhor ministro de Estado. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado com as alterações. Deputado Hélio, passando a pandemia, também sou muito simples, pode me chamar para um churrasco lá, tá? Todo mundo aqui, com muita simplicidade. Aprovado com as alterações.